Música Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, entregou nesta segunda-feira 12 veículos a prefeituras e cooperativas do Rio Grande do Sul. O ato contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário Tarcísio Mineto. Isso vai contribuir como infraestrutura, fundamentalmente no atendimento à assistência técnica, de extensão rural, aos agricultores familiares. Resultado de um contrato de repasse firmado entre o Estado e a União, os automóveis irão auxiliar no fortalecimento da agricultura familiar e na educação no campo. Nós temos no total 400 associados que fazem parte da Cooperval. Então, o que esse carro vai nos ajudar na articulação do trabalho com os cooperados da cooperativa? Este veículo também servirá para que o Instituto ITERRA ou o Instituto José de Castro de Veranópolis faça um convênio com o município e possa usufruir na área da educação, principalmente no que está baseado o Instituto, que é a educação do campo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.